Para as reportagens do Virgílio, novamente a falar aqui do campo do Águias do Soraya, acompanhar os quartos de final da Liga Inapel 2016-2017, aqui a equipe de Santa Justa recebe a equipe de Senteiras de Abrantes. As equipes que já estão à saída dos balneários, brevemente irão entrar aqui neste relevado sintético, muito bem tratado, em boas condições para a prática de futebol. Faz muito calor, as equipes já estão à saída do balneário, brevemente entrarão aqui para a apresentação ao público. O jogo dos quartos de final da Liga Inapel 2016-2017 Santa Justa-Senteiras. Senteiras hoje um pouco esfalcado, falta o capitão da equipe, Filipe Rodrigues, que é um motor ali na defesa e sobe muito bem para a ala, portanto está lesionado, hoje não pode dar o seu contributo, é uma grande falta para este jogo tão importante dos quartos de final. A equipe de arbitragem veio de Porto Alegre, esperemos que faça uma boa arbitragem, que não tenha influência no resultado para qualquer lado, que eu não beneficie nem prejudique nenhuma nem outra equipe, e que erre o menos possível. O tempo está quente, há uma brisa, um vento com uma brisa um pouco agradável, facto, mas um bocadinho forte. Portanto, vamos esperar o que é que nos diz este jogo dos quartos de final, quem perder fica para trás e quem ganhar segue em frente para as meias finais. Esperemos que a Senteiras faça aqui um bom jogo e que consiga um bom resultado e um bom resultado que seja positivo para que siga em frente, uma vez que já nos habituou a ir até quase à final deste campeonato da Liga e na hotel. Portanto, até já a entrada está prevista para breve, a entrada em campo. Obrigado.